Aí galera, estamos com a Daitona aqui, vamos tirar o fluido irradiador Olha a cor do fluido Pra mim isso aqui nem fluido, é, isso aqui tá com água Provavelmente água, água de torneira mesmo Aí ó, a gente acabou de comprar a motoca, mas a gente vai trocar aí, vai dar uma geralzinha nela Ficar o kit em relação também Olha aí ó, parece água de enxurrada Isso aí galera, tem donos e donos né, mas agora achou um dono que vai cuidar dela aí Beleza galera, abraço